Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui vou dar continuidade aí no patch que eu tô criando E é o Champions League 24 e 25, né? E eu tô querendo estender ele para a Liga Europa também Então aqui eu já adicionei aí 16 times, né? Então para a Champions League falta só mais... mais 20, né? Porque é 36 Alguns times menores vai dar trabalho, né? Aí eu tô pensando se eu faço Champions League junto com a Europa League Ou se eu faço separado, mas nesse vídeo aqui vamos criar um time aqui do zero Que é o Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe pra patch, o dono do patch que decide, né? O que ele vai colocar no patch dele Mas o Fenerbahçe foi eliminado na pré-Champions, né? Mas assim, o site pela UEFA, pela FIFA, né? Eles estavam classificados para a Champions, né? A pré-Champions faz parte da Champions Assim como as eliminatórias da Copa faz parte da Copa do Mundo também Então pode tranquilamente colocar o Fenerbahçe aqui na Champions League Pode colocar os times da pré-Champions ou pode colocar eles na Liga Europa Porque quem foi eliminado na pré-Champions cai pra Liga Europa E quem foi eliminado da Champions, que é os 36 times Não vai pra Liga Europa nem pra Conferência League, né? Vai direto pra casa, então tem essa mudança aí no regulamento Beleza? Então você vai pra Liga Europa quem caiu na pré-Champions No caso, o Fenerbahçe, né? Do José Mourinho Que se reforçou bastante, mas infelizmente caiu para o Lille, né? Foi 2x1 e 1x1 Então eu vou criar aí o Fenerbahçe, porque tá com um elenco interessante O Mourinho fez umas contratações interessantes Aí eu vou deixar aqui, mas aí depois eu vou decidir Eu vou enviar eles pra Pet Europa League Ou se eu vou juntar Europa League e Champions League Ou se eu deixo eles como convidados, né? E como convidados eu posso colocar aqui, por exemplo, a Roma O Manchester United, né? Que são times que não classificaram nem pra pré-Champions O Chelsea, o West Ham, o Newcastle Então são times aí que estão com os elencos bons Porém não classificaram pra Champions League, né? E nem pra pré-Champions Então esses clubes vão estar na Europa League Então posso pôr eles no Pet Europa League Posso pôr eles no Pet Champions League mais Europa League E também posso pôr eles aqui no Pet Champions League Passam a linha ali embaixo como convidados, né? São uns times com os elencos interessantes Que infelizmente ficaram de fora E eu tô deixando tudo atualizadinho os elencos, né? Podem ver aqui, por exemplo, o Real Madrid E Atlético de Madrid Já estão com as contratações Todos os times aqui que eu já inseri Estão todos com as contratações agora de Que encerrou em setembro, né? Aqui, ó O Nátio já aposentou O Kroos também já aposentou Né? O Rosselló foi para a Árabia Né? Então De contratações do Real Eles contrataram um pouco, né? Foram o Hendrik Contrataram também Esse Jesus Valerro Eu acho que esse aqui também Eles contrataram esse Ramon aqui E o Mbappé, né? Foram as contratações aí de peso aí do Real Os outros são jogadores da base e tal Não dá pra colocar aqui no elenco Porque subiram alguns da base, né? Não dá pra colocar no elenco Porque é só 23 O Bet Madrid também tá As contratações, ó As contratações, ó O Lenglet, o Lenormand O Gallagher, o Álvares e o Sorlotti Né? O Simeone Júnior voltou de empréstimo Então os jogadores eu já atualizei tudinho Tá atualizadinho Não é bombapete, mas tá 100% atualizado Então, agora vamos criar, então O Fenderback, né? Vamos criar o Fenderback Vai dar trabalho Vai ser um vídeo longo Mas é bom pra quem for assistir, né? Já ver como que vai ficar Esse daqui Aqui é o arquivo info, né? Que eu vou registrar aqui Todas as mudanças no patch E disponibilizar o patch Aí eu disponibilizo também o arquivo info O que que foi alterado, né? E tal É Esses aqui são os times que estão na Champions, né? 36 times E aqui muitos vão dar trabalho, né? Porque você não acha uniforme Não acha MCR, né? Elenco Tem que fazer tudo do zero, né? Um Salzburg Um Sturmgranz Um Esparta Praga Um Dinamo Um Clube Bruges Um Estrela Vermelha de Belgrado São times aí que O Slavia Praga Da 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 Eslováquia É Não, o Slavão Bratislava, né? Esparta Praga Da Repropetia Então vai dar trabalho Pra fazer esses times E eu quero fazer, então, o Fenderback Então, primeiramente Enquanto você for criar um Um time Você veja na internet Se você encontra algo desse time Né? Relações a Isos Eu baixei duas Isos aqui agora É... Pra ver se tem Né? O Nebach Então vamos ver aqui Se tiver Me tira MCR Aproveita os jogadores que estão feitos Reajusta os stats E pega o uniforme Até porque eu não sei fazer o uniforme, né? E aí a gente Vamos pegar essa Isos aqui, então Ela é do Ceadog Eu acho que é da galera do Passione WI, né? Se tiver o Fenderback aqui Maravilha, né? Ó, já dá pra pegar o Uniforme do Leipzig, né? Eu criei do zero O Red Bull Mas tinha aqui, né? Se eu tivesse vindo antes Ó, o Galatasaray Dá pra pegar aqui Eu acho que não vai ter o Fenderback, né? Geralmente eles colocam o Galatasaray Ó, é uma pena, né? Não tem, ó Tem o Zenith Mas não tem o Fenderback Então vamos ver outra Isos Eu baixei duas Isos aqui De 2022 Porque 23, 24 Não achei nenhuma que tinha Que tinha o O Fenderback Vamos ver Eu baixei duas Isos aqui agora La Liga Esse La Liga aqui Talvez tenha O Fenderback Vamos ver Não vai ser um videozinho longo Mas que a gente vai tentar Criar do zero aí Esse Esse Fenderback Vamos ver Vamos ver mais essa Isos Se a gente não Achar o Fenderback aqui Aí a gente vai na internet Se não achar Aí a gente faz só o elenco do zero E depois a gente acha o uniforme, né? Uma Isos mais antiga deve ter A gente pega o uniforme Até porque eu não sei fazer o uniforme, né? É trabalho demais o uniforme Aqui Aqui é a Liga Espanhola, né? E aqui embaixo Não é possível Questão de time aqui Não vai ter o Fenderback, né? Vamos aqui embaixo já Aqui os BR Paralho Não vai ter o Fenderback Parece que pegaram Daquela outra Isos Que a gente olhou Os mesmos times Daquela outra Isos Que a gente viu anteriormente De outro patch De outro patch Tem essa, viu? Vamos ver se a gente encontra No canal do Space Hoses Que é um cara aqui O Space Hose O Space Hose O Space Hose O Space Hose Ele joga vários Aqui, ó Só que é de 2011, né? Vai estar um uniforme Bem antigo aí Se tiver o link Se tiver o link do jogo Ainda, né? Ó, 2020, né? Já tá mais próximo Aqui, Play 2 E aí, ó Ó, o Fenderback é o 24 Ah, não Aqui é River e Roma Será que é o Fenderback? Será que só aqueles dois ali mesmo? Ó, Fenderback aqui é 2009 PES 2020 PES 2020 Vamos ver se tem um link do jogo Porque Tem alguns links que estão off, né? Ó, aqui foi excluído Aí é tenso, hein, cara? Aqui é 2010, né? Tá bem antigo esse uniforme aqui Então, você vê que dá trabalho aí Pra criar um patch, né? Aqui 2013 Já tá mais evoluídinho um pouco Acho que os links antigos do Space Hose Eu acho que ele perdeu o blog É uma coisa assim 2007 Play 2 2016 Então tem esse É Play 2, né? Tem esse aqui 13 15 16 10 11 Vamos nesse 15 16 Tá excluído também Aí é complicado, né? A gente não tá achando nada Em relação ao Tá achando nada, né? Então vamos fazer o seguinte Não achamos aqui, né? Vamos criar o time Depois a Tex A Uniforme é mais fácil Depois, né? Depois a gente Alguém Passa pra gente Aí eu vou pedir pros caras aqui Do W.E. World Do W.E. World Que se eles me arrumam Bom dia Irmãos Alguém Aí eu vou pedir pros caras aqui E aí eu não consegui aqui Depois eu pego um patch antigo na internet Não 1 2 7 E Futebol 2023 Ó Tem isso aqui Mas parece que não vai ter o Fenerbach, né? Master Liga, então Esse do Seadog já olhei O cara fala aqui do Mayfut Pro 24, mas tem link Tá com aquelas propagandas demais, aí o antivírus não deixa Então tá, depois a gente arrumar a texta, vamos lá criar o time assim Fake do zero mesmo né Enebac Transfersmark 24, 25, então começa assim Tá aí as transferências, né, e pra criar um time do zero é mais ou menos desse estilo né Vou criar primeiro os jogadores mais famosos Tipo o Dzeko, esse cara aqui é bom, o Senk Tosun Quem mais aqui, o Tadjuki O Sam Maximan, então vou criar o Fred Né, os mais famosos, o Ron Abarth Você vê que eles estão com ele que interessante né, por isso que eu quero colocar eles É o Rodrigo Becão Então, o Soyunko, né, então são uns E o Livakovic né, também é um jogador interessantíssimo aí da seleção croata né Destaque aí na Copa Então tá com um elenco interessantíssimo aqui né, o Fenebar Então, pra dar uma facilitada Vamos pegar Vamos pegar um Aiso Que tenha seleções Por exemplo Vamos pegar um Aiso que tenha seleções Vamos pegar um aqui do 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 Célio Retrogamer Eu acho que a Aiso dele tem seleções E aí a gente já pega algum desses jogadores da seleção né Deixa eu ver aqui ó Ixi, esse aqui não vai ter seleções não Tem não, do Célio não tem Você vê que não é fácil criar um pet né Pra gente facilitar, pra não criar do zero, a gente tenta pegar uma base Mas mesmo assim Mas mesmo assim Vamos pegar outra Aiso aqui Essa Aiso aqui é da galera do Passione W Ó, vamos pegar aqui por exemplo Turquia Aí tá com um nome diferente Aí rapaz, não é fácil não Os caras colocam o nome errado Na seleção aí complica tudo Vamos achar aqui Croácia Então vamos pegar a base aqui pro nosso time Vamos pegar Vamos pegar uma base boa aqui Vamos pegar aqui o goleiro Livakovic Pronto Já temos um jogador Depois é só ajustar as habilidades Já vamos ajustando né Melhorar as habilidades dele Porque ele foi destaque na copa lá e tal né Olha ele aqui ó Vou colocar um degradê nele Que esse cabelo aqui tá bem cheio A moda agora é degradê Livakovic Se você colocar no site da ESPN também fica bom Que vendo Penerbaix ESPN 4 O site da ESPN já dá estatura né Olha o Livakovic com 88 e 29 anos Ele já dá estatura né Não tá mais um ano aqui Pronto, já temos um jogador né Vamos pegar o Soyunco da Turquia Vamos ver A gente acha a Turquia aqui Vamos ver se ele tá na seleção Acho que tá Porque ele é bom jogador A não ser que esteja velho né Aí não esteja sendo contratado mais Eu acho que é isso que aconteceu Talvez esteja renovando aí a Turquia Ele tá com 28 anos Eu não entendi porque Ele não tá convocado na seleção da Turquia Pois tá de zagueiro ruim aqui Mas beleza, não tem na Turquia Aqui da Turquia dá pra gente tirar alguns jogadores né Vamos ver se tem mais algum aqui Tá desatualizado também né Esse diagem aqui dessa Dessa ISA aqui Não tem os novos jogadores É porque tá mais renovado Olha o Tossum Já chama o Tossum né Já chama o Tossum né Tem que Tossum 33 anos tá Aí se você quiser ir mais a fundo Pra ficar uma coisa mais certinha Pesquisa ele Pesquisa ele no site da EA Ou de qualquer outro aí né A ver se tá condizente com o patch Vai na direita 83 tá certo hein Ele tem de bom aqui Ele tem de bom aqui um impulsãozinha Aí tá bem ruimzinho aqui né Aí se você for um cara mais enjoado né Ele fala não eu tô achando esse cara muito ruim Ele foi contratado meio badalado Que que esse cara tem de bom Aí você vai na internet Apesar que na internet só tem highlights Mas dá pra você ter uma noção das habilidades do cara Mesmo sendo highlights Ó Aqui no vídeo 17 Vamos fazer o seguinte Vamos tirar o áudio Tabel aqui nos direitos de imagem Vamos deixar meio cortado assim Então esse cara chegou meio badalado Então o Mourinho pediu a contratação dele Então ele não deve ser muito ruim não O site tá falando que ele é muito ruim Talvez esteja desatualizado né Você vê que ele já tem um chute ali forte O jogador que joga pela direita Cortando pra dentro E tá com a seleção da turca Aqui já mandou um de canhota Esse aqui é cagada Dominou Dominou Colou com a bola Pra esses jogadores que você tem dúvida Que são os jogadores que vão ser Importante pro time Você dá uma pesquisadinha mais a fundo Ó Tem um cabeceiozinho né Não foi um cabeceio fácil Uma bola forte Já acaba um 17 de cabeceio Ó Tem uma técnica ali de finalização Você vê que não tá condizendo muito Ele tem uma certa aceleração Não tá condizendo muito com o site Ó Técnica de finalização Ó Técnica de finalização Vamos deixar cortar do vídeo assim Pra não dar Copywriting Agora já foi Aqui Aqui Tá bomba É Já dá pra ter uma base de quem ele é Né Mesmo o site Dizendo que ele é muito ruim Aqui tá horrível Né Talvez em outro site O PES status Ele esteja melhor Vamos ver É O PES status também não tá muito bom não Beleza Não tem problema não A gente já viu lá que o cara Joga bem né Então Já podemos pôr um 18 Que vai ser uma IS mais generosa também né Então O cara não pode ser tão ruim Vou meter um Ele tem uma agilidadezinha né Vou meter um 18 de speed Ele tem uma técnica boa ali De finalização Agressividade Resposta Como é uma IS mais Generosa Então vou dar uma melhoradinha das habilidades E ele tem uma tecnicazinha boa De cavado ali e tal Então fica um jogador bem acima do site né Talvez uma técnica 17 Pra não ficar tão forte Beleza Aí um dos destaques aí Que foi Muito badalado nessa janela aí né Mourinho aí Pediu ele lá do Besiktas Lá mesmo com 33 anos Beleza Beleza Então vamos fazer o Dzeko 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 é o mais fácil de fazer A gente já sabe das habilidades dele né Deixa eu achar Deixa eu achar ele aqui Qual a idade que ele tá Vamos fazer o Dzeko Cadê Ih 38 anos 1 em 93 Caramba Tava 38 anos já do Dzeko Caramba Beleza Beleza Vamos passar o Vamos passar o Vamos passar o Vou só colocar o KX aqui Pra saber que esses jogadores não são do Fenebach A gente vai editar A gente vai editar aqui em cima dessa MCR né Depois a gente transfere pra ele o principal Pelos Highlight né Vai mostrar só os lances Bão do cara Os errados não vai mostrar Mas Dá pra ter uma noção né O adversário que tá enfrentando É Domínio do cara Técnica de finalização Mesmo sendo contra o time ruim Mesmo sendo Highlight Dá pra você ver Mais ou menos O que o cara tem de bom né Colocar X aqui Que eu vou criar o time aqui em cima Ah não confunde A seleção Aqui eu acho que a gente vai conseguir pegar mais jogadores Além dos Desses que a gente já pegou Eu sou em um Acho que a gente vai achar Talvez no Atlético de Madrid Pronto Pronto Aí já transfere ele pra lá Foi Esse Ildis aqui Ele tá num time Acho que na Juventus Esse cara é muito bom mano Muito bom esse cara aqui Esse Ildis É Vamos ver logo Vamos ver logo aqui O Atlético de Madrid Pra ver se a gente acha o Soyunco Mas eu acho que faz tempo que ele saiu do Atlético de Madrid Não vai ter não Até o Ernoso já saiu Eu não acho que o Soyunco tava jogando Tá falando que ele veio do Atlético de Madrid Mas talvez foi em pé Talvez ele estava em outro time Primeiro barco direto para o Atlético de Madrid É Não tá nem na seleção turca é sacanagem 1,85 e 28 anos Esse cara é bom zagueiro Ele já aparece na Zizo aí Como Como Jogador top né Ou não achou? Aí tem que fazer do zero As vezes fazer do zero é mais rápido que você procurar Tem isso também Tem um cabelo ali amarrado atrás E é grande E não é Complicado esse cabelo dele No jogo aqui Não dá para fazer certinho né Aquele coquezinho que eles fazem 28 Ele é destro Zagueiro Eu já vi ele em várias Isas aí Ele tem realmente uma defesa boa Pronto O Soyunco tá criado As vezes é mais fácil criar do zero Do que as vezes você fica procurando e não acha né Então beleza O Soyunco tá pronto Vamos pegar o Becão né O Becão Acho que ele veio da Odinésia né Então a gente não vai ter lugar nenhum aqui para tirar ele Ele veio da Odinésia né A pedida aí do Mourinho O nosso Becão Ele tem um 91 e 28 anos Ele é destro que eu sei Então algum jogador você já sabe algumas coisas né Então não precisa Ele não tem muita técnica Eu vou colocar o balanço 19 que ele é bem forte Ele não é tão rápido Ele é até um pouco ágil Ele não tem muita técnica de passe né Mas vou deixar 16 Um chutezinho aqui para ele Vou dar uma moral para o BR Vou pôr 18 de acerto de cabeça Ele tem presença diária esse cara Não tem muita técnica Ele é meio agressivo Vou dar uma respostinha Ficou forte esse Becão hein Ficou acima do site Mas como é isso mais Roubadinha Né Deixa ele assim mesmo O Anabate O Anabate Acho que não vai ter Fiorentina aqui não né Quando você pega um patch Que tem vários times né Fica mais fácil Mas talvez pode achar ele em Marrocos né Moroco Moroco Tá ele aqui ó Então Livakovic, Soyunco, Becão Ah eu queria criar o Disney que eu não criei né Volante aqui o Anabate Volante aqui o Anabate Pronto Só ajustar as habilidades dele agora 85 28 anos Essa ISA é antiga né De 2 anos atrás Defensa Defensa Balanço Estamina Speed Ele tem um passe bom Dá uma moral no chute dele Técnico Ele é técnico esse cara Tem uma respostinha ou estamininha pra ele Pra não ficar tão ruim né Ele já é lento Pronto Fazer o Dzeko Não esqueci do Dzeko Fiquei olhando outras coisas Ah o Dzeko a gente pode pegar na... Ah não Não pode pegar não Porque não tem a seleção da Bosnia aqui né Dzeko é Bosnia Não sei o que é fácil fazer Não sei o que é fácil fazer Tinha um cabelo meio claro assim Eu vou voltar pro loiro mas não é loiro 93 Ele tá com o corpo bem rechanchudo 98 Bate com as duas Offense Balance Não tem estamina né Nem speed Nem aceleração Tá bem velho O chute dele tá bom ainda A cabeçada ainda tá boa Técnica Dá um driblezinho pra ele aqui Que ele Puxar de lado e bater Agressividade e resposta Eu ia dizer que não dá pra passar disso não né Pela idade vai ter que ficar nesse aqui mesmo Pronto agora vamos criar a opção maximã Como a gente não vai achar ele aqui também Né Não vai achar ele na ISO Vai ter que criar do zero também Deixar isso aqui mesmo Tá com 27 Deu winger né 173 Vou colocar as habilidades dele aqui Depois Eu olho no site Vou colocar as que eu acho né Eu acho que é mais ou menos isso Agora Ele chegou também nessa janela né Vindo aí do Da Arábia O bicho tá com o cabelo invocado Ele tá com a carta 81 Ó Aceleração e pique 89 né Entra bem rápido Equilibra 89 Agilidade 93 Condução 92 Você vê que ele tem um regate bom né Então eu acertei ali nas habilidades de condução Só não é... Só não é tão boa na finalização né No chute e tal Então Pra ele 89 de pique Pra ele não ficar... É... Aqui não ficou ruim não né Vou colocar mais uma respostinha Um chute power 18 Pra compensar Porque não dá pra colocar ele Ele é muito... Tronco Não dá pra colocar ele Speed 19 né Senão eu colocaria Tá assim Tá assim Então um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete Aqui tem o Tadik agora Tadik O Tadik vai ser fácil A gente vai pegar lá na serga Tadik Aí é só a gente... Ajustar as habilidades Trinta e dois, canhota, ofensa, balança, estamina Estamina nem tanto que tá com trinta e cacetada já né Tá lento né Ele chuta bem viu Vou colocar chute bom pra ele, porque ele chuta bem Pô, o cara com pulo 13 é... Criança, pô Não é possível que um profissional não consiga pular Pelo menos 15 Deca, drible, curva, bate falta Tô dando uma roubadinha nele aqui pra melhorar o time né Pra não ficar tão fraco Vou dar uma respostinha Uma agressividadezinha Não vai ser uma Iza mais generosa Não tem problema a gente dar uma Uma roubadinha nele Beleza Quem mais entrou aqui, entrou esse Enrimore Esses que foram contratados tem que ficar de olho Porque... É... São bons né O Morinho escolheu a dedo Esse Enerzir é muito bom Enerzir Marroquino Talvez a gente ache ele hein No Marrocos Olha ele aqui Centravante né Tem que ir lá pro banco O cara é bom viu O cara é bom, ele fazia muitos gols No... No Sevilha né O Morinho ele só monta time Com jogadores de nome Ele né Meio assim Pegar jogador sem histórico Bom não O cara fazia muito gol no... No Sevilha Tem que ir lá Oito e oito e oito Tá... Tá uma corridinha ainda Posicionamento Ele é centroavante né Cabecei oito e oito Impulsão nove e dois É... Aqui tá falando que é oito e oito Aqui já fala que é... Oito e oito No pet tá tamanho 90 Aqui já tá um e oito e oito Aqui já tá um e oito e oito Sempre vai ter essas divergência aí Que ano ele tá 27 né Esse pet é antigo né Colocar aqui e aqui Ele é centroavante Ele tem uma agilidadezinha a gente viu, o cara finaliza bem que eu já vi ele jogando, aqui ele tem mais impulsão do que cabeceira, como aqui, a gente estava falando que ele tem muito impulso, lá estava 90 no fifa vou deixar em 90 para ficar meio termo, tem um que falar em 91, 89, 88 e isso é 90 aí eu posso compensar 19 de pulo, para ficar mais voltado para o fifa com 90 de pulo teria que ser 95 para ser 19 aqui, mas se quiser deixar ele um pouquinho mais roubadinho pode deixar 19, como é um cara meio emergente deixa 18 mesmo, melhora aqui a pontaria, fica mais interessante pronto, mais um aí criado, Merzira, então esses quatro aqui fui criado já que são bons vamos ver alguns turcos, Kapaq, Mor, Aldin Kapaq Mor, Aldin, vamos ver se tem naquilo aqui a caldinha o Kapaq o Kapaq o Kapaq o Kapaq tem nenhuma seleção Turca esse pet é antigo também né é o mas é tu existencial mas para o time de ninguém na seleção Cadio Clu, Akkadin Acho que tá ruim pegar jogador da seleção Fazer o Fred então né O cara que deve ser bom Big Ossain Samuel Vamos fazer o Fred então O Fred a gente não vai achar também Vai ter criado o zero Fred que no videogame é bom né Mas na vida real 1,70m, 31 anos Fred 10,100m 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 9,400m de fôlego 8,500m de competitividade Para entregar a copa não tinha isso aqui não Olha como ele é roubado aqui Agilidade 8-9 Equilíbrio 8-8 E a ação 8-8 Olha o pique que reduziu Porque ele corria pra caramba no videogame Vamos colocar o titular aqui do lado do Marabate Tá com o cabelinho ali meio Louco Vou colocar isso aqui Vou ver mais clarinho assim Aqui falo em 79 Outro falo em 70 Um em 60 Vamos deixar assim Tá com 31 Aí outro Defense, defense Ele é um jogador esforçado Como o site tá falando que tem stamina em 19 Ah, vamos pôr esse stamina em 19 Vamos dar uma moral no chute pra ele Ele tá falando que tem uma impulsão fraca Fogo bom Combatividade Reação, equilíbrio, agilidade Caramba Fala que ele tem agilidade Reação Combatividade que talvez possa ser agressão Para dar um driblezinho A técnica Impulsão não tem Tá bom demais Forte demais Ele pode ser mais moreninho, mais clarinho Mais escurinho também Faltando os laterais Vamos pegar esse aqui Tá machucado Braik, Osaini e Samuel 1075 direito Polibuzinho Agilidade Eita caramba 9 quadros de speed Tá falando aqui que o homem corre muito Cabe um speed de 19 Para esse homem aqui O bom das cartas Do FIFA É que A maioria dos Dos afrodescendentes Eles colocam o speed O speed É bem forte É bem forte Agora não sei qual nome eu coloco Acho que Briegel Saini vai ficar melhor Do que Samuel Vai aparecer com o brasileiro Osai Pronto Pronto A lateral aqui vai ficar bom Os padrões do FIFA Aqui vai ficar Tá Arrobadinho 75 Defensa Balanço Estamina Vou colocar O speed Que eu tava falando Impulsão Let's hold Só Técnica Dribbling Prova Agressividade Resposta Acho que é sim Para não ficar tão roubado Né Eu acho que já vai ter o speed de 19 Eu acho que já vai ter o speed de 19 Se não ficar tão roubado Ficou muito forte Não chega de ser 19 Para ser 19 Na conversão tem que ser 9.5 Ou 9.4 Dependendo do conversor Mas Dá para colocar 9.9 9.19 Né Dá uma mentidinha Aí Lateral esquerdo Tem o Osterwold E tem o Mercan Que chegou como reforço Será que tem o Mercan na Turquia? Tá bem antigo esse patch aqui Mas que não tá achando esse cara Tem nada de Mercan aqui Vamos dar moral Vamos pôr Vai que tá aqui Essa exclamação aqui Essa exclamação aqui É o que? Entendíssimo negócio aqui Não regulamentado até 31 do 1 Não regulamentado até 31 do 1 Ai olha Regulamentado É Joga A gente tá com ela Então É Comerca Vai Inscreva Comerca 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 Esquerdo, 23 anos, é bem ruim né. Esquerdo, 23 anos, deve ser uma jovem promessa, então vamos pôr ele no banco. American Amém né, speed, vou dar um moralzinho pra ele. Vou dar uma estaminazinha pra ele Bom, aqui a gente vai ter que ir pôr o Osterwold mesmo Na Holanda também não vai ter esse Osterwold, de certeza Só por curiosidade Gravenberg, Dranfuss, não tem né, é o Mattson que é o lateral esquerdo reserva É muito difícil estar assim na joga Vinte e três anos Ah, mas tem um pique bom né Dá até pra mentir aqui pro 19 né, mas vai ficar muito forte né Como tá noventa Como ainda é leve e não tem... Vixe, ele é alto hein, 89 mesmo Caramba O cara é alto mano Moleque é alto Pode pôr um corpo A aqui, porque a de essa altura deve ser um... É, tem que ter um balancezinho né, um na 89 mesmo que seja um agrin Vou colocar o speed de 18 né, um 18 Ah, vou dar um shoot powerzinho pra ele Pronto A gente vai jogar uma olhe Agressividade... Pique... E esse eu põe 19... 90 não dá né, dá pra melhorar a resposta pronto... Pronto, aqui ele já fica bom né, um zagueiro defensivo bom Top, uma linha de defesa boa aí, o Nebar, então o time titular já tem né, vamos ver como que dá trabalho, criar do zero, time titular já tem, vamos ver aqui, vamos pegar esse zagueiro que veio do Panath Naikos, ele é turco, Akaidin, veio por 9 milhões, não é pouca coisa não né, Ayam, Joaquim, Akaidin, aqui ó, achei ele, vou pôr ele aqui Akaidin, então dá para pôr, dá pelo menos uma estaminazinho, um balancezinho para ele né, Aka, Dibri, Cru, uma respostazinho aqui ó, fica um ótimo zagueiro reserva, aqui fala que ele tem um 91 né, No patch né, no patch não dá para confiar né, aqui tá certo, esse patch tá pelo menos aí nas estaturas tá correto né, o patch aí tá top aí, o patch do, da galera do Passion WI, vamos fazer mais um zagueiro que já fica fechado essa linha de zaga, Vamos fazer aqui o, aí tem o Dijuku, aqui eu acho que é Gana esse país, Mas tem vários países africanos que tem a bandeira parecida, mas eu acho que é Gana, E temos aqui o Cerdan Aziz, vou colocar o, o Dijuku porque o Cerdan Aziz tá falando que não tá regulamentado ó, Então vamos colocar o, o grande Dijuku, também conhecido como Dijutoba, 30 anos, 1,82, não tem nada de especial nas habilidades, Dijuku, 1,82, destra, E aí Dá um balancezinho para eles, esses afrodescendentes eles são fortes né então é uma respostazinha pronto um bom zagueiro reserva o que mais tem aqui tem o tal do Mert Muldur um volante esse é o Mazza que chegou do Sivaspor vamos colocar ele que é contratado né baratinho mas a contratação sempre é interessante colocar o que deve ser interessante porque contrataram né Partugelme este sim 21 anos em 79 não tem nada aqui de interessante um pouquinho de passe ali e tal mas bem fraquinho mas opa vamos pôr o elenco evoluir também né vou dar uma estamininha para ele se ele é novo ele deve ter um correzinho tem uma técnica elenco pronto tá bom demais já ficou até forte Tira o balanço do corpo dele É um tal de Steve Mask Polonês 25 anos Talvez possa ser bom Talvez possa ter na Polônia Izymansk, Izymansk, Izymansk Izymansk Faltou um pouco para ser parecido Izymansk Acho que é o mesmo Só tá Mas aqui é Sebastian, aqui é D Não entendi mais nada Acho que é o mesmo cara Que vem Será que ele só tem esse nome? Ah, deve ser outro isso aqui Tá bom aqui o cara hein Por isso que foi contratado Meia esquerda, Kahn e outro Esse cara deve ser bom E não deve ser esse né Que é outro Mas eu vou pôr esse E aí é só mudar aqui né Cevash, Izymansk Esse é um Izymansk 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 Parece bom hein rapaz Parece bom hein rapaz 24 25 anos Já tá na idade Que ele já Desenvolveu aí suas habilidades né Olha, tem uma aceleração Dá pra colocar 18 Passe e chute, dá pra colocar 18 Agilidade ó Agilidade ó Agilidade ó Agilidade ó Aqui dá pra colocar 18 Equilibrio 17 Ó né Tem uma curvinha ali Fala que ele cobra falta É É Dá uma ofensizinha Ficou bom Ficou roubadinho Uma jovem Promessa e boa Quem mais temos aqui O meio ofensivo Yandas Com dificuldade De encontrar um meio Criador né Esse Yandas talvez tenha no Mert Hakan Yandas Talvez tenha na Turquia Ahã Ahã A yarn Light time Caramba, o que é que faz o bagulho? Que andas? Que andas? O H, né? Tava faltando o H, olha ele aí. 30 anos, que já é uma idade ali boa, né? Ele é... Panhoto? Direito... Bugou aqui. Traduziu a página, bugou, né? Ixi, olha o H que não tem habilidade nenhuma. Tá bem ruimzinho, né? Boat. Vou dar uma moralzinha pra ele, mas tá bem ruimzinho, hein? 17zinho pra ele aí. Então... Tem muito atacante, né? Que chegou. Vamos pegar um ponta direito aqui. 29 anos... Esse aqui. Talvez seja bom. Canhoto. O que que ele tem de bom aqui? Só o chute. E nada mais. É... É... Ah, vem. Esse aqui não tá muito bom não, hein? Ele é o quê? Ponta direita. É um winger. É um winger que não tá muito bom. Deixar degrado. Deixar degradeir mesmo. Fazer de conta que ele passou no salão. Outro... Não era pra ser melhorzinho, né? Mas... Tá muito bom não. Vou dar uma moral aqui na aceleração pra ele Tá bem fraquinho o bicho É um reserva aí Bem me assola Vamos ver se o Undir aqui parece ser bom Muito atacante, muito ponto o time né, tá faltando volante Esquerdo também, esse aqui deve ser melhor né pro Silvia Melhor um pouquinho do que aquele Aceleração, condução, equilíbrio Ganhou também Centravante tem três já né, tem o Enerziri, o Dzeko E o Tosun Tá top de centroavante né Tem três Ele é um SH isso aqui né É um ponto Tá meio bigodudo, meio barbudo Não dá pra saber se é barba, se é cabanhaque, o que é Deixa um bigodinho Fazer de conta que ele deixou um bigode Esse aqui parece que ele é um pouquinho bom de balance né Segundo o site, vou dar uma roubadinha pra ele Então um passezinho, um chutezinho Ectadrive Tá moral pra esse cara aqui Colocar umas habilidades em 17 Porque aqui dá pra pôr 17 na maioria né A aceleração tá Tá boa Dá até pra puxar pra 18 Balança não Pronto Ó, tem outra aqui que chegou Mor Outra aqui ó, buraco capaque Outra ponta Nossa, muito ponta Vamos ver se tem mais volante aqui né Mano Vamos pôr mais um volante Vamos pôr isso aqui ó Yusuke Ixec Vê se os caras respondem alguma coisa ali Colocaram um zoinho Pino reagiu com Ó Acho que o Pino tem Não amigo, essa text No low record Pode ser Dois mil Dois mil e vinte e dois Dois Ou Dois mil e vinte e quatro Dois mil e vinte e quatro O cara é muita gente boa Acho que ele é colombiano Espino Um editor top aí Sempre responde a gente né Ele é lá da WE World né O cara é gente boa Tá bom Tem uns editor BR aí Que nem responde gente O cara Não ajuda ninguém O editor Estrangeiro É mais gente boa O cara tá muito magro hein O corpo A Que as habilidades dele diz Um impulsãozinho Um fordozinho Isso Ó Isso Ó É Então É Um Respostinho Uma Estamininha Pra ele Pra não ficar Tão ruim né Fácilzinho Pronto E o sec e o sec Ó tá faltando aqui, falta um lateral pra completar ali e depois um goleiro E ai vou ter que deixar de fora esses outros ponta, porque tem ponta demais aqui, né? Outro ponto aqui, ó Então vamos pegar um lateral aqui que não foi colocado E é o Mert Muldur Mert Muldur não veio, né? Veio o Mercan, lateral esquerdo reserva Muldur não veio Muldur 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 Pronto �� Muldur 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 188 então impulsão zinha, agilidade zinha 25 20 21 22 25 24 25 25 25 27 29 25 30 30 30 Pronto, já dá pra fazer um lateral reserva aí, é só lá, de goleiro, tem um que foi contratado, ó, bem baratinho, deve ser novo, né, então vamos pôr o segundo goleiro, vamos pôr esse aqui, Ekribak, talvez tenha na Turquia, né. O Juenoque, o Gakim, não tenho Ekribak, 26 anos, não vou nem olhar as habilidades dele, Ekribak, 1 em 93, nossa senhora, 5 goleiros? Só não olhei a perna, né. Direito. Dá uma moralzinha pra ele. Pronto. Tá criado aí o Fenerbahce. Agora. Salva isso aqui, que é MCR. Fenerbahce. Abre agora, onde está sendo criado o jogo. A ISO do jogo mesmo, vamos pôr ele aqui no lugar do Olympiakos. Penebahce. Penebahce. Beleza. Pode mudar aqui, por exemplo, a bandeira. Penebahce. Penebahce. Beleza. Amarelo, assim, meio... As cores deles é azul e amarelo, uma coisa assim. Aqui, não vou mexer muito, porque depois eu não sei qual uniforme que eu vou pegar, né. Penebahce. 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 Azul e amarelo mesmo, né. Um pedacinho branco aqui nas laterais. É mais amarelo do que azul, né. Aqui eu coloquei mais azul do que amarelo. Aqui eu coloquei mais azul do que amarelo. Mas... O short é branco, né. O short é branco, né. O short é branco. Tá bom. Mais amarelo do que azul. Aí, tá bom. Só para... Amarelo mais claro, né. Parecendo o amarelo do Borussia. Geralmente, quando a gente pinta assim, buga outras bandeiras, vira uma... Outras bandeiras, né. Vira uma bagunça. Bom. E assim muito no edit 2002. Esperaste onde recorde o Zeta, um TOL convertir os kits PS6 em DRAW2002. essa tal atacar o kit PCS que serve ah, ele converte o uniforme do ah, entendi ele converte as tex do ele converte as tex do PCS para o 2002 isso é muito bom mas só que eu não sei fazer isso porque daí teria que entrar lá no acho que teria que entrar no ter que entrar no PCS e pegar tex eu não sei fazer isso tem um monte de tex criado aqui mas eu não sei eu não sei entrar é, eu não sei pegar onde for tentar achar na internet não sei mas eu não sei mas eu não sei mas eu não sei é, eu acho que não E aqui parece que não vai ter link Deleve 2002 Turquia Aqui fala que é a liga turca né Vamos ver se eu sei baixar nisso aqui, o trem está em turco Baixando, se for um vírus, está falando que é a liga turca né Então vamos lá, ver se tem aqui Tenebar Extraiu, mas parece que não está em BIM Está em Q, está em ISO Ai Parece que é para o Russox, não é nem Deleve, vamos ver Dá para ver Que não mostrou o carrego do bagulho Ponto Pinto 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 Da época do Rebrov, Roidonk Mermete Aurelio Tô louco Tô louco bicho Mas está bom o uniforme né O uniforme do Venebac nunca muda né É sempre mais ou menos essa base Azul com amarelo Nunca muda Tá bom, até a gente achar um mais atualizado Pegar o uniforme Salvar Não sabe fazer uniforme assim né Tem que Penebar Aqui Talvez possa bugar também, se o uniforme possa bugar isso né Penebar Vamos colocar aqui O ataque dele está até bonzinho Defesa está até bonzinho Power Não está lá aquelas coisas Speed está bom, tem os laterais que correm E a técnica está bem abaixo A escalação O Mourinho joga assim né Assim O Mourinho joga assim O Mourinho joga assim E as vezes assim Né Mas vamos ver aqui uma escalação deles Dá um like aqui para esse camarada Se inscreva no canal dele Pronto Tem 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 Bac 2024 Mourinho Estalação Tem Tem A Não vai Não vai Não vai Não vai ter escalação aqui não. Não tem escalação também, hein? Contrataram o Anabate... Benebaki... Xlily Benebaki, Livakovic... Oyosamuel, Dijuku, Osterwold... Kadioglu Kadioglu a gente não colocou, né? E o Sek... O Polonês lá, que bom! O KVN, o Tadic, o Maximan e o Dzeko, né? Só foi com o Centravante só, um meia central e um ponta. Esse foi o time do Mourinho. Foi mais defensivo, né? Mas... Kadioglu aqui. E fora? 24 horas direito, lateral direito. Fôlego Equilíbrio Agilidade Eita porra Não, esse cara tá lá, não tá? Mordor A gente colocou Mordor, né? Sempre que não veio o Kadioglu Mordor Dosai Porque tá bem roubadinho esse Kadioglu, hein? E tinha ele aqui, ó Tava fácil Tinha ele aqui Mas dá pra fazer ele aqui Ele é bom, hein, cara? Dá pra entrar no lugar do Mordor Que é mais jovem E é o terceiro lateral, né? Apesar que esse Mordor Tava com a aceleração roubada ali também, né? E o Sec Vinte e cinco anos O Anders O Anders que é mais ruimzinho, né? E o Mercan Eu queria colocar o Kadioglu Mas eu queria deixar o Mordor também Porque o Mordor É bom Eu acho que eu vou colocar o Kadioglu No lugar desse Anders Anders O Yosek jogou E Anders E o Sec jogou Elm Ah, vou pôr no lugar desse Elm Só tem vinte e um anos É volante Mas eu vou ter que colocar o Kadioglu Porque o bicho é bom E da seleção ainda, né? E é novo, hein? É um cabelinho ali Meio Colocar esse aqui, ó Seventa e quatro Vinte e quatro anos Aqui, ó Agilidade E equilíbrio Dezoito Aceleração Oito, nove Pique Oito, três Dá pra ir pra dezoito Esse pique aqui Se quiser, ó Viu como ele vai ficar roubado? Condução Oito, quatro É um lateral aqui Miserável de bom Fala que ele tem condução ainda Poderia pôr até na técnica Mas aí ficaria muito roubado a lateral, né? Pácil Pronto Fui olhar a escalação Acabei pegando outro jogador Mas tá bom Então o Mourinho é meio retranqueiro, né? E o Seco jogou O Kadioglu jogou E ele jogou com os dois Lateral direito, né? O Samuel Os laterais esquerda Ele não escalou Jogou com os dois direitos Aqui não aparece a escalação, né? O Joglu E o Seco jogou, né? Ah, o Osterwild é lateral, né? Aqui já jogou o Fred e o Kroenick Ah, um cara que faltou também, o Kroenick E aí, faltou mais esse Esse cara aqui é bom, né? Que veio do Milan Bom não, né? Ele bate até na mãe dele Tá com um elenco muito grande O Banebacher, não tá dando pra colocar na ISO Só que aqui ele não tá muito bom não Mas no Miller, esse cara batia em todo mundo Não sei se vai ter vaga pra ele Acho que vou colocar no lugar do Mercan Porque o Mercan não tá sendo escalado Não tá jogando Vou colocar o Kroenick, então Vai ficar faltando um volante, né? O Kroenick aqui Ele é de confiança do Mourinho Porque ele Ele bate muito, né? Eu lembro dele no Milan Desci a porrada nos caras Agressividade, né? Tão junto aí Eu vou deixar ele Vai ficar um Pronto Kroenick Então agora Agora Fred Kroenick Esse cara tá se jogando sempre, né? Esse Zvimansky Tadik, o Diego E esse Kadioglu Ele joga de SH também, tá vendo? E por isso que ele tem as qualidades lá, né? Você viu que ele tem muita qualidade no site Ó Ele joga avançado também Porque aqui tem um lateral direito E ele é lateral direito E tá jogando mais avançado Tá vendo? Certeza que tá jogando aberto, né? São Maximan não jogou o segundo jogo E aí E aí Eu me basto Minus pato e SPN E aí E aí Esse aqui é o número na camisa, né? Vamos colocar logo o número na camisa que o time já fica prontinho Negribat 1 Vakovic 40 Cuiunco 2 Dijuku 3 Becão 50, não vai ter os 50 aqui? Tem? Tem! Post Road 24 A câmera bate tá sem número, acho que ele não estreou ainda, né? Fred 13 Tádio que deve ser o 10 É o 10, o Fred é o 13, né? Você viu que eu fiz, fiz jogador e ainda faltou alguns importantes, né? Maximan 97 Nossa, o que esse número de maluco que esses caras põem? Aquele é de 97 1997 Houve, hein? O Enerziri 89 O Wunder O Cavesse O Cavesse O Cavesse O Cavesse Esse cara aqui, ele vem sendo titular Deve ser um cara que marca Deve ser um cara que marca A arma e finaliza, né? O Mourinho gosta desses caras aqui E marca também E o Cavesse Cavesse Cinco O Cavesse O Cavesse O Cavesse O Cavesse O que eu acho desse caro de ogro? O cara tá jogando lá, não tô entendendo, será que esse homem saiu depois do... Será que ele saiu depois do jogo com o Lily? Aí é sacanagem, né? O editor não aguenta. Vai Diogo, ok. Vou colocar o A2 pra ele, que ele é meio lateral, meio... A2 não, vamos colocar... A2 meio que não tem aqui, né? Mas agora nem elas acham esse número dele. Muldur... Kronik O Kronik também não vai ter aqui, eu não sei porque que tem alguns jogadores que não estão aqui. E os caras jogou agora. Muldur... Não tá. Tem o Dijuku. Akaidan. 3... 2... 2... 3... Agora abate aqui tá com A6 A6 mesmo Lateral direito 21 Poster Road Então ficou faltando aqui Cadublo Cadublo Embaque Parar aí o cara tá de Todos os ângulos menos o ângulo que pega a numeração Que brincadeira Dezesseis Tá com Número dezesseis Calmo gordura tá com a dezesseis Tá doce pra esse bicho Lasca, vou mexer mais não Pronto Vamos escalar o time Logo, tá demorando demais Esse Fenebar Becão e Suyunco Quem jogou ali foi o Akaidan De Juco Mas deixa o Becão mesmo Esse jogou um jogo Esse jogou outro jogo Primeiro vamos ver a escalação do Mourinho A escalação do Mourinho é essa Não tem pra onde correr Não Medroso Ou essa Mas geralmente ele joga Nessa aqui bem recuada Geralmente Geralmente ele joga nessa Os meias bem recuados pra voltar pra marcar né Os pontos aqui ó Bem recuados Ele joga assim Bem recuadinho assim Vamos deixar o novo contratado Vamos deixar o Fred e o Tadic Vamos deixar o Marambat Ele não jogou agora pré-Champions Porque ele tinha acabado de chegar né O máximo é uma troca aqui de Zeco Quando troca aqui a escalação A gente tem que trocar o número né Vou colocar Vou colocar É, dá pra pôr Deixa eu dizer que volta Ah deixa essa aqui mesmo Só tirar o Tosun E como o carinha lá tava jogando O titular O tal do Cadiogo Esse cara ele não é só lateral não Ele é SH Ele joga de meia também Como ele tava Eu vou titular Eu vou titular os dois jogos Então Temos que colocar o titular E vai ser no lugar do Tosun Pelo 23 Três Trabalho né Depois tem que arrumar tudinho Colocar os atacantes ali mais pra baixo E tal Como ele volta bastante Deixa o Maximar mais Pronto Um bom time aí né Contra-ataque Contra-ataque Um gringo gosta de um contra-ataque Contra-ataque Cobranças de falta O Tadik Escantei também Penalty ao de Zeco Capitão Um Ixi Nem sei quem é o cara mais antigo desse time Vamos colocar o Cadiogo né Que é turco Pronto Vou testar agora Um que ficou a marmota Vamos 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e não é fácil não criar patch imagina os cara que criou o informe, investe no estádio vou colocar o name, imagina o trabalho que dá o teste está estranho vou colocar aqui, olha os uniformes estão aí, vou testar para ver se não estão bugados os uniformes o primeiro, o segundo está quase igual ao primeiro os gráficos do emulador estão no mínimo, aqui está na configuração de jogar online mas pegar o emulador dos gráficos é melhor, mas os uniformes estão bem vamos pegar um time para jogar contra, vamos pegar o Master City com dificuldade aqui, o Master City já está pronto quem chegou, alguns saíram, quem chegou aqui foi o Gundogan que voltou esses aqui não sei se chegaram agora, chegou o Savinho e saíram alguns também mas foram poucas as modificações do Master City, mas teve modificações então vamos lá, o time está aí lateral rápido aí Fred, Arabat, Tatic, Dzeko, Massimã e Kadioglu vamos começar assim esse cara aqui é bom, o Enerzilla é bom mas eu acho que eles não estreou ainda, só foram contratados agora o outro que é bom, é o Tossum né Junik, Kaida Taquiro Taquiro é, vamos lá nosso uniformezinho aqui ficou bom, mas ficou meio repetido aqui o 1 e o 2 né mudando só o short para de Zeko parece que ficou muito fácil o negócio ta dando muito espaço, o que que é isso aqui? parece que ficou não fácil a dificuldade? não tem graça não fácil, é doido hein? o uniforme ficou igual né então vou ter que pegar outro uniforme, caçar na internet outro uniforme e só muda o short e o meião né para o 2 bora eita agora bate eita 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 corre esse walker hein eita 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 irá passar todo mundo MAXIMUM BELLO jogando GTA V BELLO é meu amigo aqui na Steam não sei se é o BELLO cantor, mas é o BELLO o que se passa na cabeça do cara colocar o nick dele na Steam de BELLO colocar a foto do BELLO o BELLO cantor não joga, não é possível o cara tem uma tara tão grande assim o BELLO a ponto de copiar o nome e a foto do cara e para o Nestin agora Fred, entregador de marmita vixi ai não pega mais tem ralo de corre não pega mais passa meu lateralzão esse lateral corre vem uma bola não dizer segundo tempo eu vou mudar a formação e vou colocar o o e o e o e o e o e o outro atacante lá que é bom o turco e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o o maximano o e o cabelo do maximano da para colocar vários est таких blpl e Talvez posso estar estranhando aí o Foden O Foden não, o Grealish titular né, mas ele tá, ele começou essa temporada como titular né E o Foden, o Savinho e o Grealish começou como titular da temporada Aí foi pro banco o Foden, foi pro banco o Rodri né, é pra poupar o jogador né O Guardiola tá poupando os jogadores né Tá colocando o Savinho e o Grealish Mas com certeza nos clássicos esses jogadores vão jogar né Vou colocar 4-4-2 só pra me colocar o... Vou me testar os... O Tossum e o Enersiri né, que são bons jogadores Então vai sair o Dzeko e o... O meio não pode sair né Vou tirar o Bassiste que ele tá correndo demais Vou colocar o Cardioglu na lateral, vou voltar pra lateral O Maximan... O Maximan segue na direita Vou testar mais um aqui, esse cara aqui tá sendo titular né, na temporada O Mourinho tá colocando muito ele Vou colocar no lugar do Fred Esse polonês tá vindo jogando bem aí Deve ser combativo né O Mourinho adora um meia combativo Assudo Ah, dá pra virar o corpo né Errou o gol, Enersiri Eu vou ter que fazer colocar um pack de chuteira também nessa ISO Ixi, onhalde Errou Raul, está bagre Tem jogo que não erra nenhum Tem jogo que erra bastante Passa meu lateral O Maxima O Embarco vai amassando o City Agora ficou dois centroavante Porque o Seto Tosun E o Enerziri São mais centroavantes Apesar que o Tosun Tem um pouco mais de mobilidade do que o Enerziri Oh caramba, deu corte Caramba Vai trocar o pack de chuteira Colocar um pack da Nike e Adidas Esse pack Que aqui é o original do jogo do 2002 Tem que mutar os Call Names Fazer um monte de coisa nessa IS ainda Inserir mais Teams A gente está sendo amassado aqui pelo Fenebar Quase que o Maxima faz a fila Muito forte Muito forte O Maxima O Maxima O Maxima A gente vai Gal車 Oi Raul Tudo diferente Caramba Vai cam descalor O Bra наша Seja O Maxima Hora Tem que o Divakovic está jantando no hard estou falando que está zicado esse seat no hard o cara não está acertando nada então é isso aí galera, essa foi a criação de apenas um time claro que dá para ser um pouquinho mais rápido se você não for olhar com cuidado com carinho as habilidades mas se for fazer um treino mais detalhadinho as habilidades demora mesmo mais pesquisado né beleza é isso aí galera mais um vídeo aí depois eu dou continuidade